Mais uma aventura pra conta! Dessa vez é diferente, a gente tá aqui com um botão cheio de coisas, porque nós vamos acampar em um lugar mais selvagem. Um lugar assim mais privado, só nós dois, que não tem ninguém. Só que não sabemos aonde ainda, né? É, a ideia é pegar o bote e ir pra algum lugar, uma praia bem deserta, talvez uma ilha. Vamos ver o que a gente consegue aí. E, claro que não é um largados e pelados, mas estamos com alguma coisinha aqui, pouca coisa. Vamos ter que se virar com pouca coisa. Um improviso mesmo. E o tempo tava sol, tava um tempo bonito, mas fechou. É, e tá friozinho. Ou seja, vai fazer frio à noite, né? Não chovendo tá bom. A ideia é passar a noite nesse lugar. Vamos ver se dá certo. Vamos ver, nos próximos capítulos aí. Estamos analisando possíveis lugares pra gente acampar. Ali tinha uma prainha e aqui tem outra prainha, mas é pequeno, né? É, a gente não sabe se a maré vai subir, né? Daí é riscado. Se a maré subir, não vai sobrar faixa de areia nenhuma. Olha lá o campo e mais saída de Ubatuba. É aí que a gente tava acampado. Agora o mar tá tranquilo. Graças a Deus! Acho que encontramos um lugarzinho pra gente dormir. Essa praia tá com uma cara boa pra acampar, não tá? Tá, e tá deserto. Então, e o sol aqui, ó. Até o sol apareceu aqui pra gente, pra iluminar e falar, é essa. E a água aqui é bem verdinha. Se tivesse sol, ia tá bem clarinho. Não dá pra ver pelo celular direito, mas tá mais verde do que... Tá mais ou menos assim, ó. Pronto, chegamos. Já desembarcamos as coisas. Foi um pouco sofrido na hora que a gente chegou, porque bem na hora começou a vir uma marola. E aí entrou a água no bote, quase molhou todas as nossas coisas. Mas, até que por enquanto tá dando tudo certo. Agora o Bruno vai lá tentar tirar um pouco da água do bote. Não sei como que ele tá fazendo isso, mas... Dizer que vai tirar a água do bote e vai deixar ele ancorado na água. E agora vou fazer um reconhecimento aqui de... Do local. Pra ver onde que a gente vai colocar a nossa barraca. Espero que não tenha nenhum bicho. Selvagem aqui. O Bruno deixou o bote ancorado lá. Tá vindo nadando. E vamos ver... Que vamos decidir se vamos ficar aqui ou não. A gente sempre esquece alguma coisa. Dessa vez... O que que foi? Pera aí, vou dar uma dica. O que não se deve esquecer no meio do mato. Quando você vai no meio do mato... Principalmente praia, né? Você pode ser atacado por... Mosquitos, pernilongos. E a gente esqueceu o repelente. Inacreditável, cara. Como que alguém sai de casa com a ideia de acampar no lugar... Quem sofre mais sou eu, né? O Bruno ninguém nem pica ele, mas eu... Como que alguém sai de casa com a ideia de... Acampar no lugar isolado e não traz repelente. Vamos ficar igual largados e pelados aqui. Porque nesse programa aí... A galera sofre com picada de mosquito. Agora filma aquilo ali. Isso aqui que eu fiquei grosa. Isso aqui parece que foi arrastado pelo mar, hein? Ou não? Com certeza, né? Nossa, é um... Suporte de... Ou é somente uma lixeira? Ah não, tá fechado. Agora que não seja nada fácil. É mesmo, né? Não vai comer essa coisa não. Vai que é alguma coisa radioativa? É. E eu, hein? Você é louco? Será que é de outro país? Vamos ver. Ah não, tá em português aqui. E a Luana, que é fã de uma fogueira. Todo lugar que a gente vai acampar tem que ter fogueira. Já começou a pegar os gravetos ali, as madeiras, pra fazer a fogueirinha mais tarde. Esse negócio aqui tá... Não tá combinando com a praia, né? Negócio feio pra caramba. Fogueira. Tá meio úmido, não sei se vai acender não. Sabe aquela história que mulher gosta de mexer na casa, mudar as coisas de lugar? Aqui é a mesma coisa, ó. A gente tava lá, Luana quis porque quis ir pra lá. Mas, ó, tudo tem um motivo. Ele vai mostrar o lugar que a gente tava. Eu já mostrei o negócio lá. E depois você mostra o lugar que a gente escolheu. Vocês vão ver como tá bem mais vibezinha lá. Então, esse era o lugar que a gente tava. E agora... E agora eu vou mostrar lá na frente o lugar novo. Dá até pra ver as coisas. Já lá, ó. Trabalhar me deu fome. Comer meu lanchinho que eu comprei no mercado. Pra mudar de lugar, de lá pra cá, o combinado é que eu ia trazer essas coisas e ela traria os gravetos. Não, não é. Eu fiz cinco viagens. Deu até fome. Trabalha! Trabalha. O que nós trouxemos para o acampamento selvagem? Não pode faltar cobertor porque aqui vai fazer frio. As mochilas com as nossas coisas. O cooler com cerveja. Não trouxemos carne porque dessa vez vai rolar um macarrão. Estamos estreando esse microfone aí hoje, né? É. Pra deixar o áudio melhor. Aí trouxemos aqui as nossas comidinhas. Esse aqui é o nosso chuveiro. Nós vamos tomar banho de galão assim, ó. Igual antigamente. Igual no primeiro rolê que a gente fez, né? Lá na Itamambuca. Aqui tá as panelas, pratos, o nosso fogareiro, a nossa água potável. Olha, nem lembrava que veio o carvãozinho ali, ó. É. Acho que a gente nem vai usar, né? Se a gente tivesse trazido uma carninha... Podia fazer. A grelha tá aqui também. E a nossa barraca aqui, vamos montar agora antes que escureça. E eu trouxe esse pé de pato aqui que vai ser... Vai ser o meu motorzinho pra eu ir lá buscar o bote depois. Chegar mais rápido. Uma coisa é certa. Amanhã a gente vai acordar destruído. Porque a gente vai dormir sem colchão. O nosso colchão vai ser a areia e o nosso saquinho de dormir. Que é a mesma coisa que nada. A Luana é uma mulher arretada, viu? Se eu perco tempo fazendo alguma coisa, algum vídeo... Quando eu viro pra trás, ela já tá ajeitando. Eu sou muito ansiosa. Pera aí que eu já vou te ajudar a arrumar a barraca. Já tô indo aí. Pera aí. Você tá só dando migué aí, né? Parece que eu enrolo, mas não é. É que ela que é muito agitada. Ansiosa. Você se aproveita da minha ansiedade. A Luana tá teimando que essa barraca aqui é de solteiro. Gente, olha o tamanho dessa barraca aqui dentro. Eu comprei e na embalagem tava escrito dois lugares. Só se for pra dois mini pessoas, né? Porque olha aqui. Duas crianças. Olha isso. Toca do Gugu. Não dá pra dormir brigado. Porque a mão tem que dormir de continha. Toca do Gugu, cara. Pelo amor de Deus. Essa noite... Mas olha, a minha ideia inicial era fazer tipo um largados e pelados aqui. A gente já tá com muito conforto já, viu? Dá uma olhadinha aqui e vê se você vai caber aqui dentro. Vai sobrar espaço aí. Olha aqui. Você enorme. A gente, enfim... Aham. Embaralha aí. O problema... Gente, sabe qual que é o problema do Bruno? Ele gosta de dormir assim, ó. Qual que é um... Ele gosta de dormir assim. Um dos meus mil problemas. Vai, fala. Na hora de dormir, ele gosta de dormir assim, ó. Daí no meio da noite, ele dá umas cotoveladas na minha cara, entendeu? Imagina nessa barraca aqui. A gente dorme numa cama... Numa cama queen. Você imagina aqui nessa barraquinha de criança. Queen. Queen. Aí, ó. Dica de ouro, hein? Depois que você arrumar a sua barraquinha no acampamento, feche enquanto você não vai dormir. Pra não entrar... É meio óbvio isso, né? Mosquito, pernelongo, onça... Cobra. Cobra, aranha, morcego, papagaio, cachorro... Primeira dica pra quem quer tomar banho assim selvagem sem chuveiro. Mole primeiro o corpo inteiro. Como? Assim? Nossa. Se você molhasse... Ele ia molhar o meu cabelo e eu não ia lá na minha cabela. Ah, não sabia. Nossa, não cai pro banho não. Tá gelada mesmo. Não, sim, sim. Tá bom, velho, tem palhaçada. Banho e férias. É. Bom. Não, por favor. Não vou fazer nada. Drama, que dói. Deixou o sabonete cair na areia, meu. É esfoliante. É pior que deixar cair no banheiro público. Vai molhando um pouquinho e vai passando o sabonete. E assim você vai acostumando com a água gelada. E é bom que agora tá esfoliando mesmo. Montando de areia aí. Mas gelada. Para, chico. Eu vou te ensinar como tomar um banho ao homem. Mas é que tá inverno, né, homem? Não é verão. A outra vez que a gente tomou banho assim era verão. Tá bem quente. E aí esqueceu o repelente e já tô começando a fritir aqui, viu? Pá, pá. Só ferroada. Ó. Banho é assim que se toma. É assim, ó. Isso. Vai, joga, joga. Na cara, na cara. Não me vingas. Aí. Nas costas, vai. Já foi uma garrafa, hein? Agora vou dar um pause aí que eu tenho que lavar aqui atrás. Banho tomado. Blusa do Corinthians porque hoje tem jogo contra o Bahia. Semi-protegidos dos mosquitos, né? Com roupa comprida. A gente pôs de uma calça. A Luana também já tá até de pijama. E tá escurecendo, hein? Tá escurecendo. O Avento Bote tá lá. A gente veio mais pra cá, né? Agora há pouco. Lá tá o canal da Ilha Bela. Tem até um navio petroleiro lá. É o último lugar que tem uma claridade. O resto aqui, ó. Pro lado de Caraguá. Já escureceu. E pra quem não viu ainda, pra quem tá duvidando também, só tem a gente na praia. Ninguém pra lá. Não é uma praia muito grande, né? Ninguém pra lá. E ninguém pra lá também. Só o nosso humilde acampamento aqui. Será que vai acender esse negócio aqui? Vou tentar acender essa fogueira. Ih, só tem esse... Ah, não, a gente tem o isqueiro que a gente comprou lá. Veio o isqueiro? Veio. Veio, né? A gente comprou um isqueiro diferentão aí. Bem Nutella. Essa marca aqui é mais fraquinha, viu? Paraná? Qual que é a melhor? A Fiat Lux. Olha, ele nem faz muita fumada, nem muita... Calma, dá um tempo pro acendedor. Ponto, sai um fogão. É no tempo dele. Quem disse que precisa ter uma vida cara pra ser feliz? Só faltou a Lohin aqui com a gente. A Luana acabou de ter uma ideia. Genial! A ideia é genial. Fica essa dica aí. Ela tava reclamando que a gente tava com o pé com o pé na areia gelada, né? A areia que é úmida. E daí ela falou a gente não tem sapato nem chinelo, mas tem meia e saquinho de supermercado. É isso que ela vai fazer mesmo. Inacreditável. Eu só achei um pé da meia. Vamos ver o resultado disso. Primeiro passo. Tirar a areia. Tirar a areia. Tira bem, porque eu tenho agonílica com a areia. Olha, eu não sou fresca pra algumas coisas, mas tem coisas que eu sou bem fresca. E com a areia eu sou bem fresca. Primeira etapa é você... Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Isolar a friagem, porque senão o seu pé vai continuar frio. Ele só não vai ficar tão sujo. Não tô acreditando. Coloca o papel. Isso aqui vai pra fogueira, tá, gente? Não vai ficar aqui na praia, não. Aí agora a gente põe a meinha. Muito confortável deve estar aqui, viu? Não, tá gostoso. Melhor que ficar com o pé na areia gelada. E agora a gente amarra a sacolinha aqui, ó. Agora é com o outro, né? É a mesma coisa. Gostaram da minha ideia? Comentem aí. O que vocês acharam disso? Nossa, cara, parece que eu tô de bota. Eu nunca vi isso na vida. Tá quentinho agora. Eu vou até fazer isso também, deu vontade. Experimentar. Aí. Topei fazer no meu também, porque ela falou que parece uma bota, né? Parece que eu tô de sapatinho. Tirar as areia aqui, né? Esse pezão. Chulapa. Direitinho, hein? Não quero um grãozinho de areia, senão vai ficar incomodando. Primeiro pé ficando pronto. Pé de sacola, pé de sacola. Agora o outro. Agora o outro. Enfaixando o pé, isolando do frio. Depois que deu uma limpada, né? Agora... Não, espero que não dê dor de barriga, porque tá quase acabando o papel. Cara, essa fase do papel, eu não entendi muito bem. Já tem a minha. Mas é pra isolar mais o frio. Agora a gente tá improvisando uma mesa aqui pra fazer nossa janta. Vamos levar ali. Mais uma demonstração que a Luana não é fraca, não. A gente tava fazendo um macarrão aqui no fogareiro, o gászinho tá acabando. E pra poupar, ela já me armou a grelha ali na churrasqueira pra continuar... Fogueira. Fazendo macarrão na churrasqueira, na fogueira. Senão a gente vai ficar sem café amanhã pra fazer o cafezinho. Ela é demais. Aqui é tudo no improviso, na rusticidade, ó. Montamos essa mesa. Super saudável. Que eu quase derrubei. E tamo fazendo o nosso macarrão aqui. com o uso da fogueira. O que? Acho que foi tudo, né? Aí, ó. Tá quase pronto o nosso macarrãozinho. Fou com uma cara boa, hein? Macarrão gravatinha, com molho de tomate, com requeijão e atum. Essa mulher não para, minha gente. Agora ela quer arrumar um sofá ali pra gente ficar perto da fogueira. porque... Tá doendo a bunda aqui nesse negócio. A bunda e as costas. Já faz muito tempo já que a gente tá... Sem um lugar confortável. Não estamos acostumados. É. Tem certeza que cabe nós dois aí? Acho que sua bunda cabe aqui, velho. Vamos tentar. Tô, B. É. Igual na barraca. Apertadinho. Eu tô aqui meio... Ah, tá bom. Vê se você não tá pra fora aí. Essa vai ser a nossa noite. Nós dois... Vê se. Nós aí juntinho. Eu tô até vermelha com a fogueira. Ó. Não viaja. Ó. Ó. Nossa, que medo. Eu tenho muito medo que ela faça essa cara. Faz aí de novo. Vamos, né? Fora do quê? Marshmallow. Porque acampamento com fogueira sem marshmallow não é a mesma coisa. Você achando americaninha? Na faca, porque a gente não tem palito. Cara, isso aqui é muito bom. Vocês comem isso aqui também? Hum. Estamos aqui... Cara, é pra... É... É embalado usar vácuo. É pra solteiro mesmo essa barraca. Eu falei que era pra... Ai, meu Deus. Eu tenho fobia de ficar nesse negócio apertado aqui. Daqui a pouco vai estar tudo suado aqui em volta. Eu falei que era pra duas pessoas, mas é pra solteiro. Confirmado agora. Acho que eu já estou arrependida. Se alguém peidar aqui, não cabe mais ninguém. Não, ninguém vai peidar aqui, né? Ninguém. Ah, que é bom que a gente consegue ver as estrelas lá, ó. Deixa eu ficar de quem foi sem a ideia. Eu tô sentindo... Parece que eu tô deitada numa caixa de posto. Daqui a pouco acho que eu vou deitar ali perto da fogueira. Isso sim. Eu vou lá na fogueira. É isso. Boa noite.